Vou tentar jogar tempo aí, nossa, vou parar na primeira derrota aqui, bora, pô, essa linha tá numa, num desempenho absurdo, né? Eu vou um pá de roca grande, hein? Mas é que aí tá muito rápido pra ele o b5, não dá certo. Ele vai jogar b5, né? Não jogou o b5? Amanhã tem Copa? Tem, pô. Amanhã o Fiery e Supi entram em campo. Nossos jovens atletas. Não tão jovens, mas são nossos atletas. Cavalo d7. Essa linha é um cumblo, é muito legal essa linha, né? Mas é de verdade que eu preciso explorar mais variantes dessa aqui, porque, nossa, quase pendurei já. Porque acho que eu me dei muito bem com essas posições aqui. Cavalo d2 meio esquisito, né? Não sei se foi bom. Nem sempre eu já tô indo com esse cavalo. Supi é um menino? É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tava caindo esse peão, né? O cara simplesmente deu o peão, eu não quis tomar. Quer dizer, eu não vi, né? Vamos pro bloqueio. Vovó já dizia, né? Muito melhor bloquear o peão do que ganhar o peão. Então, eu quero aqui! Vai pior Region 1 vai começar. É verdade. and por que ger hypnps é ad organização? oil emz��o o peão do que ganhar o peão do que ganhar o peão do que ganhar o peão do que meu pé, mas não pode professor do peão. Olha ovit comcychus do formato do peão do peão, ele tem talvez zero fortekar statutory Myth 8. Mas pela gente das crianças, né? É verdade. Tchau, tchau. Grande Mauro Santiago, 20 subs. Mauro gosta de arredondar os números, né? Obrigadão, Mauro. Valeu! E estou ficando perdido ao mesmo tempo. Ele tinha... É, ele tinha o Bispa 3 ali, né? Estou ficando bastante perdido nesse momento. Pô, ele viu o golpe, está de sacanagem que ele viu o golpe, né? Dama para o B3 eu tinha aqui. Só pode estar de sacanagem extremo, cara, né? Agora não dá, né? Pô, ele quer empatar, está de sacanagem comigo. Tem que estar muito perdido aqui, né? Tá. Não estou reclamando de jogar a posição, na verdade, né? Mas eu queria que ele piorasse a posição dele, né? O que aconteceu? Acho que é o D5, né? E D6. Vamos tentar um samba por aqui, porque está caindo o B4, né? Às vezes. D6. Por D1? Como é que é essa bagunça? Vai ter que achar golpe, meu amigo. Está caindo o B4 aqui. Tem um... Esse, né? Talvez. Isso é chato. Mas é ID7. Eu vou coroar alguma coisa também, né? O cara é muito sólido, né? O cara não quis jogar B3. Cuidado. Cuidado. Lá, viste? Não viste, não viu, né? Vamos jogar sólido. Tudo na Casa Branca aqui. Tudo na Casa Branca. Tudo na Casa Branca. Beleza, vamos. A parte está difícil, né? Para ganhar. Obrigado, Mauro. Pelos 20 subs. Muito obrigado. Vamos lá, vai. Bora. Até 2.800? Não, pera, derrota eu paro. Não, vai. Nada a ver esse lance, né? E os caras se respeitam, né? Nada a ver com o que eu tô fazendo. Estamos jogando bullet aqui. Qualquer porcaria, né? Qualquer porcaria. Se ela se atrapalha todas as minhas peças, né? Não tem bis P2 voltando? Simplesmente? Olha o golpe, hein? Vai levar... Não levou o golpe. O bispo C4 no ar aqui. Sempre meio entupido aqui. É meio entupido a espécie dele, né? Não. Bom, eu não sei como seguir aqui. Vamos fazer um lance X pra ficar perdido? Tentar manter essa vantagem no tempo, né? B1 Ah, Cacilda. Preciso de lance. Não sei nem o que ele quer com esse lance, né? Vamos se enfiar na cravada aqui? Tentar manter a tensão, né? De algum jeito. Esse que ele quer. Recuperei o Pimpolho, né? Olha as passagens agora, hein? Olha os mates ali em G2. Se liga nos mates. Evitou os mates. Ó, Pimpolinha a mais agora, né? E tá fixado meio errado o peão dele também. Vamos atrás do peãozinho aqui. Ah, ele quer manter as damuscas. Esse é bom esse lance, mas vamos lá. Esse é meio suspeito, mas vamos lá. Olha o mate, hein? Se eu ver 4, é quase mate. Peraí, peraí. Como é que é? Troca, troca. Dama C1, rei E2, bispo C4, rei F3 única. Não tem nada, né? G4, rei G3. Maledito. Maledito. Bom, mas é bispo C4, né? Não tem bispo C4 aqui? Ou estou maluco? Ah, a gente joga esse aí. Agora é mate. Quer dizer, ele tem F4 ainda, né? Ah, tem esse ainda. Ô, Cacilda. O que eu tô fazendo? Pô, sou maluco? Ele tá todo... Ele tá em ZUG. Ele tá em ZUG. Dá uma D3. Torre G3, dá uma D1, né? Aí dá uma D1, né? Imagem. Ele me deu um contra-cheque ali, né? Mas eu pego o bispo. Legal essa posição, né? O cara tá completamente preso aqui. Nada mexe, né? Mais um shorts. Ok. E aí, tem também pego o bispo C4. Ele tá em ZUG. E aí, tem também... E aí, tem também... Mais um